O prefeito de Catalão, no sudeste de Goiás, Adibelias, foi transferido para a UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O boletim divulgado hoje cedo aponta que o prefeito continua com o quadro estável e permanece sem oscilação na pressão e sem febre. A equipe médica diz que encaminhou o prefeito para a UTI para dar início a um novo tratamento contra a Covid-19. Adibelias está internado no hospital desde a última terça-feira. A equipe médica diz que encaminhou o prefeito para a UTI para a UTI para a UTI para a UTI.